Estás a caprichar do inglês? Oh, não estou nada. Só falar inglês é fácil. Tu também já falaste, já te ouvi? É, é o que eu desarrasque. Eu sei o básico. Eu acho que fosse... Eu, se fosse para a Inglaterra, a fome não passava. Comida só não passava. Lá está, mas essa é a vantagem que nós portugueses temos. Um gajo sabe um bocadinho, não sabe nada, mas tipo, não tem muita vergonha de falar e falar é que um gajo aprende. Exato, é. É o problema que até é o que você desarrasca, que seja depois. É, é assim mesmo, é a matura. A matura. O que eu aprendi a falar inglês antes de aprender na escola foi porque via muitos filmes com um tio meu, num fantasma de Porto, e os filmes não tinham legendas, então. É, era mesmo, está obrigado. Ou tinha, ou não tinha, basicamente. Caralho, boa a aterragem, caralho. O meu boneco começou logo a correr, nem parou. Quem é que já está a meter nos quatro? Tudo to go already? Quem é que entrou no mundo? Foi o outro filme, veste a droga. Já vai embora. São gajos aqui perto, aos títulos. Até podia ser, mas foda-se, temos aqui algum loot. Claro. Vou subir aqui a montanha, só para tirar a informação onde estamos nós. Ok. Três armas já? Eu tenho supplies. Tá, tenho mesmo quatro e uma QBZ, se quiseres uma dela. Foda-se. Pá, queres uma dela? Eu tenho uma win e uma caçadeira, a S12. Tá, anda aqui, eu vou já, estou a ver. Qual é a tua cor? És o quatro? Espera aí, que ainda há mais casas, ainda há mais casas. Tira a info, tira a info. Não, mas não vi ninguém, não vi ninguém. É um problema que este mapa tem, é uma vantagem, mas é um problema. O som é muito mais alto que o resto dos mapas. O próprio mapa é mais pequeno. Pois. Então tu ouves os tiros longe como ao caralho. E outro problema que isto tem, é que é bueda fácil de arranjar silenciadores, caralho. Qualquer gajo tem um ponto de um silenciador. Olha aí, uma cabeça é para ti. Mas isso eu até gosto. Ah, está aqui. Tens munições para ela? Eu... Não. Eu dou-te metade das minhas. Está aí. Obrigado. 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 O número 2 até não foi burro. Ele pegou no carro e foi para um sítio que era impossível alguém chegar lá na paraquedas. Mais ou menos. É uma boa técnica, mais ou menos. Eu não gosto muito de fazer isso. Ele teve sorte. Se teres azar, alguém chegar primeiro. Ah, isso é. É que cheiras lá sem arma. F***. Eu não sei. Eu nem escopos tenho. Ele está lá em cima. Dizia só o Salmon, não me atirei. Era ele que estava a desesperar, não era? Enemios em frente! Ok, obrigado. Cuidado, estão lá em cima. É mesmo lá em cima da montanha? Eu não vi. Está a descer? Não estou a ver ninguém. Está a tipo aqui. Nessa rocha? Não, propriamente. Eu tenho um... Um... Um vezes dois. Mas vi o a descer. Está a descer, está a descer. Eu preciso de um escopo! Ele está em cima, certo? Está na caixa. Ele está em cima. Deve-se a um monte de sorrinha, Tim. Choga-se muito, rapaz. Onde a puta da Miracola não descola. Eu acho que ele não estava sozinho. Quer dizer, não estava sozinho, não é isso. Que havia outro gajo, sem sermos nós, a esperar para ele. Cuidado. Já foram abertas estas casas? Pois. Estas também. Cuidado. E as portas estão abertas. Ah, tu estás comigo. Queres o número 1? Desceram-se de World Luthor? Eu preciso de um escopo! Opa, opa. Não é um botão. Há duas pessoas. Vou te mover. Se você vê-los, marque-los, por favor. É um botão. 110, 110. A gente. Oi, peraí, eu estou aqui dentro, mano. Já nem sei sair. Estás onde é que eu estou? Tem alguém comigo? Eu vou tentar chegar aí, mas... Fico-me, Marcel. Fico-me, Marcel. Fico-me. Fico-me. 10, 5. 10 e 5. 10 e 5. tem aqui uma capa acho que tem mais uma capa tem aqui a capa também tem que ir muito rápido eu tenho suprimentos Ah foda-se, vai lá, vai lá atender, não, 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 o problema nem é esse, posso atender e até, até posso deixar isto aberto, são os gays também, ó, mas agora meti-me aqui nesta gruta, vou atender os gays. Vamos tentar arranjar o carro, foda-se, 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 foda-se. O que é que é que é que você nos vai buscar? Eu, eu também, mas vou zoom, não. É. Number 1 unit. Vai lá buscar, vai lá buscar, vai lá, o número 2 caga-me-se. O 1 vai buscar. O que é que eu estou a fazer? É aqui a entrada da gruta? É aqui a entrada da gruta. Ele está na gruta. Eu ativo Falei. 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 Número 2 Você está com nós? Vamos! Falei. 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 Estou fazendo aquilo? É igual. É sempre preciso. Claro. O que tenho AKM, 4. Mas��� tu posso pegar? Está. Está. Eu estava a ver se vejo os outros. Os custos de parar. Tudo bem. Isto. Estou indo para essas casas LIMPA LIMPA PÁ! LIMPA LIMPA PÁ! Tente-se ver... Estou todo com os dedos. Pô, a bocado eu perguntei-te... O que é? Quanto anos é que tens? Ah, 22. Eu estou. Já não te preocupas com palavrões. Posso falar à vontade, não posso? Lago eu, caralho. Sim, tu também és do Norte. Eu tenho 37. Ah, estás à vontade, quarentão. Ainda não sou quarentão. Sou trintão, mas... daqui a nada sou trintinha. Antes de ser quarentão um gajo é trintinha. Foda-se, vós estás boeda longe de mim. Eu estava aqui a me subir aos gajos, nem dê para ela que vos quer correr. Foda-se, tu pareces mascota do que eu. Parece um gajo que eu jogo com 42. És lento, pá. Mas estás concipado. Não é concipado. Estou gripado. Estou toda... a garganta toda inflamada. Caralho. Uma merda. Bom, já checaste as casas todas? Mais ou menos, estava preocupado com o ponto. Se vês uma mochila 2, diz. Olha, tens aqui uma M762, se quiser. Já tenho a mochila 2. Ah, não. Não que este jogo fodeu-me muito bem com as armas. A capa também. E depois tenho a QBZ. Eu não tenho snapa. É que bom. A minha snapa vai ser a minha capa, que está com uma vez a separar-as. Tem ali um drop, vou ver se está fora. Ou... 1, 6, 5. A separar, não é para nós. Estão a separar. There's people, 1, 5. 1, 6, 5. Olha, eu tinha aqui o drop e ninguém tinha vindo ao drop, mano. Já tenho uma AW. O que é que ficou lá? Tinha uma AW. AW, capacete 13 e colete 13. Tens aqui um capacete 2. Quero a meu se quiseres. Isso quero. Tu és o 3. Já está aqui, mano. Eu estou aqui. Eu também perdi o drop porque estava a ver a ponta. Cuidado para a ponta. E daqui... Não, pois é isso. Também não o vi. Daqui é um... 5, 5, acho eu. Que havia tiros. E tem um drop ali para a frente também. É um 5, 5, já. É um 5, 5 que está ao drop também. Tem lá o outro. Então, espera aí. Mas esse já... Para haver tiros é porque é lá... E ainda estás no drop? Estou, estou, estou. É para tu vires buscar o capacete. Não me sabes. Vê se não tem mais nada que te interesse. Até mexido a 3. Ah... Eu vou o trocar. Só preciso de um... Descópolo. Vou pegar a Panda 4. Agora já não vais postar de nada. Porque... O ciclo está tão pequeno. Vamos lá. Tem tempo para a Renata. Então... Ah... Comendo de uma vez o quadro. Sra. Obrigado. A Cana da Dança. Há sempre gente acampada aí dentro. Zone, zone. Let's move the zone, ok? Eu estou contigo. Cuidado aí nas esquinas, meu. Aqueles acampos aí. Ah, não, não. Aqui... Aqui o truque. Ah, eu vou entrar mesmo. Eu adoro cair aqui. MK14. Ah, eu vou pegar. Eu gosto da M4. Não, ou 14. MK14, não é assim que se diz? É, é. Não estava a interar-me com ele. Let's them fight. Let's them fight. É, é umas posições que já ganhavas. Let's move, 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 move. Move fast. Move fast. Let's move fast. To see where... We know where they are. They don't know where they are coming. Take. Careful now. A lot, a lot of people... A lot of drops here. Tentarei para a rocha onde tu estás. Opa de cima Cuidado, cuidado, cuidado Não te mostro muito Que eu não sei se eles são na casa Eles devem estar por todo lado Ok, número 1 Moving to the houses Just making houses I'll cover you Yeah, look at the houses Not here Onde é? Estão mais em cima Mano, está um gajo em cima da montanha ali Já o viste? Yeah, em cima da montanha Estão lá dois Marca outra vez Marca outra vez Marca outra vez Na rocha, estavam lá Vamos ver se consigo ver daqui Eu já não os vejo Falhei um tiro de nada Ele está ao lado dois Tem lá um atrás daquela árvore Marca, marca Se vires, marca Se vires, marca Se vires Outra vez, desculpa Enemios em cima Onde é o gajo vai correr Não é o gajo vai correr Não é o gajo vai correr Não é o gajo Este scopão é uma merda Só dá atiros Só dá atiros Só dá atiros Não vê ninguém Movem Just giving shots Enemios em cima I'm pushing Don't go to the top Não precisas caralho Just going to the rock Ok? Não precisas puxar mano Mano, não estou a puxar até lá em cima Estou só a tentar vê-los E ali não vi nada Estás a ver o gajo? Não Eu sei Eu estou a ver Já vi um Já vi um Já foi Às vezes eu digo puxar Mas não a puxar Percebes? Mas se um gajo puxar Veio mais alguns Não era Parecia-me um gajo Então meste, 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 meste Se fizeste barulho Se fizeste barulho Já é Meste Nem que seja tipo Vinte Ui Este Vou tentar me fuzer Aqui atrás de nós De mim e do um Ai não é o um É o um que está a disparar Não era lá no ar Não era lá no ar No top Ok Thank you Acho que quer dizer que queres puxar Vamos lá os dois Não, 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 não Não puxar Não puxar Quantos é que estamos? Três, quatro, cinco São dois São dois É os dois que eu tinha visto Ok Guys Enemies ahead I'm looking at here Ok? Anyone has a smoke? If anyone has a smoke Smoke? No, 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 no You have a smoke number one Enemies ahead Smoke here Smoke here If you see enemies, tell me I'm waiting for enemies on the east On the top On that rock If you have a smoke Man, eles já podem estar a descer Oh, ok Ok, ok, ok Enemies ahead Estão lá, na rocha? Não sei se é na rocha I don't know if it's on the rock But I saw someone I saw movement there Ok Wait, he's closing the zone So they need to run We... If you have Some kind of grenade We need a decoy Enemies ahead Ok On me On, na minha rocha Na minha rocha On me, on me Calma Mentira That's where, that's where Boa, carai Ok One more One more One more There, with you No No, 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 no I think it's... 200 I think it's on my back Like... Like around here Enemies ahead I'm not sure I saw shots Yeah, yeah, yeah On my back Yeah, 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 yeah 2.05 for me So... Where are your guys? To your right Right To the right GG 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 Good game Good game Good game Look, we had finally won The game The game